A linha já foi o que a gente já conhecia do antigo, conhecia do antigo quando tem a linha. Vamos ver umas fotos aqui, primeiro uma foto de família. É, isso aí é a foto com minhas irmãs, Ana Maria, Vera Maria e minha mãe. Não é? Foi aí um início... Olha que carinha de moleque sem vergonha. Olha, entra a... Eu ia dizer pra ele entrar mais um pouco. Eu tô completamente maluco, é foto. Vai a próxima. Esse aqui é o governador lá do Natel, né? Foi aí uma foto que foi... Isso foi na véspera de eu viajar. Essas fotos estão todas no livro também, né? Estão todas no livro. Então, fazendo piquete com o meu amigo Inácio de Loyola. Ah, ali, ó. Eu tô ali no meio. Não sei se ele tá me vendo bem ali gritando. É, o que tá gritando mais. Mais. E cadê o Loyola? De pézinho ali atrás de mim, Inácio de Loyola. Gente, e onde é? Isso era onde? Na porta do... Na porta dos diários associados, na rua 7 de abril. Naquele tempo se trabalhava aos sábados, né? E o Bruco Tucho chegou ali pra jogar água e bomba ali, né? Foi a greve de 1961 dos jornalistas que criou o primeiro piso salarial dos jornalistas. Não a greve de 79. De 61 foi a grande greve dos jornalistas que se criou o piso e que se reconheceu que o jornalista de rádio e televisão era jornalista e não radialista. E você, que eu me lembre, sempre de terno e gravata, né? Sempre de terno. Qual foi a grande... Você tava presente quando o Ademar recebeu, por exemplo, o Chá da Pérsia? Em São Paulo? Não, não, o Chá da Pérsia não... Qual foi o UTAM da ONU? O UTAM da ONU, o UTAM da ONU. E eu estava presente também no dia da caçação, que o Ademar foi caçado, em que, dois anos depois, com todas as provocações também, a figura do Castelo Branco, pessoalmente, e mais, a política do Castelo Branco, seja econômica, e quando também se descobriu que não haveria mais eleições. Aí que se deu a união de todos aqueles governadores que eram inimigos, o Lacerda, o Ademar, o próprio Juscelino, que se tentou a frente ampla, que acabou também fracassando com o Lacerda. Como é que era o Ademar quando recebia uma personalidade assim, como o UTAM, que era presidente da ONU, ele ficava inteiramente à vontade? Eu me lembro dele recebendo um poeta chinês famoso, Ching Lin, Ching Lin, naquela época. E aí ele recebeu o Ching Lin, chamou a imprensa, nos apresentou, ele era prefeito de São Paulo, nos apresentou, aos jornalistas que eram apresentados, esse é o Ching Lin, não sei lá, e veio aqui em São Paulo, porque o China está querendo abrir uma pastelaria na São João. Na frente do próprio? Na frente do próprio! O tradutor não sabia o que falava! Não é verdade? O Gina quer abrir uma pastelaria na São João.